Jurada na super dança, Juliette repete o vestido de 18 mil reais de Flávia Alessandra, Goiás News, notícias, sem mais delongas, vamos lá, jurada na super dança dos famosos no domingo, 15, Juliette Freire ostentou um vestido da marca Dolce & Gabbana que está a venda em sites de grife por 18 mil e 600 reais, o look já havia sido usado por Flávia Alessandra em janeiro do ano passado na coletiva de imprensa para estreia de Salve-se Quem Puder, 2020. O vestido preto midi feito em renda tem decote em VI e mangas longas e franzidas que começam em dois broches dourados de rosas, que fazem às vezes das joias. A modelagem da peça é justa, modelando o corpo de ambas as famosas. Por baixo da renda transparente, há um body preto curto, deixando à mostra as coxas. Nas imagens de venda, no entanto, o que aparece no corpo da modelo é um vestido preto mais curto. O valor de 18 mil e 600 reais é com desconto, o preço original da peça é 31 mil reais. A presença de Juliette na super dança marcou também seu reencontro com Thiago Leffert após o fim do BBB21. A campeã do reality show se emocionou com as palavras do apresentador, que elogiou muito. Ela ainda falou sobre o início de sua carreira musical. Inscreva-se no canal para receber nossos vídeos. Deixe seu like. Compartilhe com amigos. Ative as notificações. Até a próxima.